Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de São Jerônimo, o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal. E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em selecione seu estado e sua entidade para começar, aqui mais abaixo pessoal vão ter várias opções, mas você tem que selecionar essa daqui ó, RS Rio Grande do Sul, ok? Mais abaixo ainda, em entidade vão ter mais opções ainda pessoal, mas você tem que correr atrás dessa daqui ó, Prefeitura Municipal de São Jerônimo. Feito isso pessoal, agora é simples, é só você clicar em acessar, aguarde um pouco, você será direcionado para essa página aqui pessoal. Aqui você clica em emitir, se é tirou negativo de contribuente, aqui do lado direito CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando, eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, continuar e pronto, você será direcionado para a sua última página, no qual é só você clicar nessa impressora pequenininha aqui do lado direito, e o seu documento será impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso, esse daqui foi o site para a emissão da CNPJ do município de São Jerônimo, muito obrigado pela sua atenção.